Gente, o repique de anel era um pouco diferente disso aqui. Era um corpo de repinique de 14 polegadas. Não tinha essa afinação independente, que a gente consegue regular as peles. Aqui nesse caso, na afinação, a gente deixa a de baixo um pouco mais alta e a de cima um pouco mais folgada, tá? É o jeito que a gente faz normalmente. E dizem que o doutor criou esse instrumento a partir do surdinho de terceira que tinha na escola de samba. Diz que ele surgiu no Império Serrano, o repique de anel. E foi uma mistura incrível, assim. Ele teve a ideia de colocar o telecoteco. Esse telecoteco do tamborinho um pouquinho mais cheio na lata do instrumento. E aí disse que esse surdinho de terceira, ele fazia um pedalzinho que é igual o que acontece no bumbo de bateria, que é isso aqui, ó. Hoje em dia, ele tá sendo usado muito com corte. Mas, antigamente, o doutor tocava assim, ó. E aí E aí